Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia Pro vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha de um livro um pouquinho diferente É a segunda vez que eu faço resenha de um livro desse formato Que é um e-book, gente Tipo, eu realmente não tenho hábito de ler e-book Mas é uma coisa que eu estou mudando de ideia Hashtag Mudei de Ideia, tipo assim Mas então, gente, o livro em questão, eu vou colocar a foto dele que vai ficar mais fácil É Produtividade e Caos, Dicas Práticas para se Tornar Mais Produtivo Ele é da Alice Santos, gente Então, deixa eu contar primeiro a historinha A Alice, eu conheci ela, só conheço via internet Através de um curso que a gente fez juntas Era um curso online de empreendedorismo criativo Que é o da Cola Lab, da Rafa Capai E aí, a gente, o curso era feito com muitas pessoas ao mesmo tempo E a gente aproximou um pouco Inclusive, a gente, na época eu precisei de uma ajuda A gente combinou o horário Ela me ligou via Skype, a gente conversou Então, assim, foi uma pessoa muito prestativa E que eu acompanho o conteúdo dela desde então Ela tem o blog, o Aves do Caos Por isso que o nome do livro é Produtividade e Caos Que ela posta semanalmente Ela também tem uma newsletter que ela envia toda segunda-feira Então, nós estamos sempre ali conversando Respondendo e-mail e trocando ideia E sobre a questão de produtividade e organização e tal Vou passar um mini currículo dela rapidinho aqui Só pra não... Gente, eu vou colar porque, tipo Não dá pra decorar esse monte de coisa que ela faz Então, a gente, a Alice, ela é baiana Mas ela mora no Rio desde 2009 Ela tem uma filha de 4 anos Ela é formada em ciência da computação Isso que eu acho massa Tipo, a área dela é totalmente high-tech tecnologia E ela gosta de organização Até que faz sentido Mas, assim, trabalhar com produção de conteúdo Parece ser um pouco estranho Pra quem é formado em ciência da computação E ela trabalha como gerente de projetos de tecnologia de informação Mas ela também já fez curso de capacitação de organização profissional e em coaching Então, ela tem o blog Ela é membro da Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade E ela também faz parte do Comitê de Ética E aí, além do blog Ela tem também a parceria com uma jornalista A Ilo Costa Que tem um podcast Projeto Papo na Rede E tem também com as parceiras Alona Dias e Cláudia Gray Olha eu internacionalizando o nome da moça aqui Através do 3Ds Ordem Eles realizam o workshop, ela dá palestra Enfim, eu vou deixar todas as inscrições, links da Alice aqui Inclusive o link pra comprar o e-book Pra quem tiver interesse Então, gente, vamos falar do livro em si O e-book, como eu falei, eu não tô acostumada a ler e-book Mas, assim, foi muito bom pra mim ler esse livro nesse formato Porque eu fui adaptando ele na minha rotina Eu fui lendo realmente à noite No momento que eu queria já apagar a luz Então a luz do tablet era o suficiente O livro tem 109 páginas Então, assim, não é um e-book pequenininho Tipo, ah, tem cara de apostila Não, gente, é livro mesmo Tem, tipo, tem muito conteúdo Tem algumas imagens também que dá uma quebrada E umas tabelas também que ela colocou de exercício Então, assim, dá uma quebrada no assunto Porque tem gente Pra quem gosta de organização como eu Talvez seja mais fácil E para os desorganizados de Platão Talvez seja mais difícil lidar com o conteúdo Então, assim, o formato que tá o e-book Eu acho que ele tá bem intuitivo e prazeroso Até pra quem não gosta de organização Então, assim, eu até comentei por aqui Que eu nunca fui de ler livro de organização Eu comecei esse ano também Que eu li o da Vida Organizada E li também a Mágica da Arrumação Então esse foi o terceiro livro que eu já li sobre organização Eu gostei muito porque eu vi que, digamos assim Eu tô no caminho certo Ela falou sobre metas, sobre produtividade Ela falou sobre... A gente tem legenda em tudo quanto é lugar aqui Que é muita informação pra gente não deixar passar pra você Tempo... Inclusive, ela tem uma parte que ela fala dos objetivos Ela falou da matriz fofa Que também é a tradução da matriz SWOT Que ela fala de pontos fortes, fracos, fortalezas Ameaças e oportunidades Então, assim, eu achei legal trazer alguns termos Que eu já conhecia lá da administração Que a gente tá começando a ver mais no dia a dia das pessoas mesmo Não como um termo técnico Ah, só a empresa que tem que usar Mas por que não pra gente? A empresa tem metas Nós também temos as nossas metas Nossos sonhos, nossos planos Ah, eu quero viajar pro exterior Eu quero fazer não sei o que Você tem que ir dividindo isso em metas Então, assim... E ela fala muito também de autoconhecimento Que eu achei muito interessante Fala de rotina, de produtividade Gente, tipo... Tá completo o nível de organização ali Fala no mínimo um pouco de cada coisa que você precise E aí, talvez, a partir dele você consegue perceber O que que te falha mais na organização Pra você focar no que te falha, entendeu? Então, gente, eu vou destacar duas partes Que eu achei, assim, que valeu mais pra mim Que tem um capítulo aqui que chama Os vilões de produtividade Aí ela vai comentando alguns vilões E além de falta de planejamento Dificuldade de comunicação Ela comentou uma aqui que, tipo... Foi um... Né? Um puxou de orelha pra mim Dificuldade de tomar decisões Que se você ficar demorando pra tomar decisão Você perde tempo também Dificuldade de identificar risco Perfeccionismo Mania que o pessoal tem de falar Ah, eu sou perfeccionista, meu filho Perfeccionista não é vantagem nenhuma Feito é melhor que perfeito Aprende isso Porque melhor você ficar imaginando tudo perfeito Você não sair do lugar Não adianta nada Então isso aqui tá bem no começo Na página 19 E a outra colinha que eu quero Tá lá na... Uma das últimas coisas, gente Em que ela fala Eu também fui baita De um puxão de orelha pra mim Sobre você lidar com o caos alheio Então assim Ah, eu sou muito organizada E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade De lidar com a bagunça À minha volta Então assim Eu tenho que saber respeitar E entender, tipo Ah, se a pessoa que tá perto de mim É bagunceira Eu vou ter que saber limitar o espaço E conviver com isso Eu não posso sofrer nem querer mudar a pessoa Lógico, a gente pode tentar incentivar Às vezes o nosso comportamento A nossa postura pode ser Uma coisa que vai incentivar a pessoa A tomar uma posição E querer aprender mais sobre organização Mas Caso contrário Pode não acontecer isso E você vai ter que lidar com o caos alheio Então assim Pra mim foi muito importante Isso porque às vezes a gente fica Lendo de organização Achando que Vai ser uma mágica Tipo a mágica da organização Mas Não é bem assim Ela mostra sobre produtividade Sobre Autossabotagem também Eu achei muito massa Essa parte que ela fala Sobre a autossabotagem Que muitas vezes Essas coisas não vão pra frente Por causa da gente mesmo Né Então gente Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Ela tem várias tabelas Ela sugere alguns formatos Pra gente conseguir Inclusive desenhar A sua própria rotina Pra você entender Como que funciona E a partir daí Você desenhar uma rotina nova Então o livro é cheio de exercícios Também Que eu acho assim Que não tem dificuldade Gente É um livro que Que vale a pena ler Sabe Se você estiver escolhendo Um livro de organização Eu sugiro esse daqui Até porque Se você estiver falando Que está sem tempo Você compra o livro Baixa no celular E toda fila de banco Que você for Espera Se você estiver no carro Com alguém Você vai aproveitando e lendo Dá pra você ler um capítulo por dia Numa boa Na verdade Eu estava lendo Eu li uma média De um ou dois capítulos por dia Porque eu não quis Uau Dá pra enfiar a cara E ler de uma vez Dá Mas eu já comentei Isso de alguns livros Por aqui Tem livro que eu acho Que não compensa Você enfiar a cara De uma vez Tem livro que você tem Que ler e absorver Ler e absorver Não adianta Você querer ler tudo De uma vez Não fazer nada Do que ele sugere Ainda mais em livros Quando eles são práticos Nesse sentido Então gente É isso O que mais falar Sobre causa e produtividade Produtividade E no final também Aqui ó Ela tem umas referências Então se você Gostou do livro E quiser Mais sugestão De livros de organização E saber de onde Ela buscou isso tudo Tem algumas referências Do conteúdo Que ela já leu E tal Então assim Inclusive gente Ela tem um ebook Também Que é Sou mãe sem caos Eu acho que isso aqui Deve ser muito importante Sabe Eu não sou mãe Eu não sei nada disso Mas eu sei que o negócio Não é fácil E aí ela fala Sobre mãe sem caos Então sim Vou deixar tudo linkado Aqui embaixo Pra quem quiser conhecer Então é isso gente Agora tem outra coisa Que eu quase esqueci De mostrar Que é essa caixinha aqui Que a Alice me mandou Foi uma das primeiras pessoas A responder Uma das pesquisas Que ela fez No e-mail Que ela manda Toda segunda Tá gente Aí ela tem aqui Sua frase Semanal de organização É tipo A gente Quando é criança A gente via muito É de salmos De promessas Não sei E aí você escolhe Uma frase aqui E usa aquilo Como referência Pra semana Então eu deixo Na minha mesa Deixei na minha mesa Escritório Que agora tá Num lugar mais acessível Então qualquer pessoa Vocês podem chegar E passar E vai ver E vai querer saber Enfim Eu acho que é uma forma Singela De espalhar Organização por aí Por exemplo Se é importante pra você Exiba Ou guarde com carinho Se não é importante Desapegue Desapegar Gente É isso Um tema muito importante Sobre organização O mágico da arrumação Fala só sobre desapegar Não só sobre desapegar Mas fala mais Sobre desapegar Então gente É isso que eu queria mostrar Pra vocês O livro da Alice Espero que vocês tenham gostado Se você já leu o e-book Comenta aqui O que você acha Desse assunto De organização também Se você tiver mais livros De organização Pra me sugerir Vai colocando aí Que aos poucos Eu vou buscando Esse conteúdo E vou lendo E vou trazendo Em forma de resenha Pra você Então beleza Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Deixa seu Curtir Seu comentário E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchau 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 Obrigado.